Moisés é deficiente visual. Para superar a falta de acessibilidade a livros, ele conta que fazia adaptações por conta própria. Para eu ter acesso, eu necessitava sempre do auxílio de pessoas que liam os livros para mim. E durante o estudo universitário e pós-graduação, eu me socorri de recursos tecnológicos como o scanner, que eu digitalizava os meus livros em tinta, impressos, em papel, para que depois eu mesmo fizesse uma correção, porque a conversão do OCR nem sempre era muito boa. Hoje no Brasil vivem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. Os dados são do último censo do IBGE. Mesmo assim, de acordo com a União Mundial de Cegos, menos de 10% dos livros estão disponíveis para esse público. Para mudar essa realidade, foi criado o Tratado de Marrakech. O objetivo é ampliar o acesso às obras para pessoas com deficiência visual ou dificuldades para ler texto impresso. Ele disponibiliza o acervo não só produzido dentro do país, mas todo o acervo produzido naqueles outros países que já integram o Tratado de Marrakech. Então, imediatamente estará à disposição das pessoas com deficiência os acervos de livros acessíveis de todos os países integrantes do Tratado. O Brasil, que já tinha essa preocupação com a questão da acessibilidade dos textos, dos materiais impressos, ajuda a confeccionar um documento que vai pautar outros países, chamar atenção para esse tema e também trazer para a consciência nacional, para esse diálogo com o campo do livro e da leitura, essa possibilidade de ampliação.